Quanto tempo tenho pra matar essa saudade Meu bem, o ciúme é pura vaidade Se tu faz o tempo, logo traz ansiedade Respirar o amor, aspirando liberdade Respirar o amor, aspirando liberdade Quanto tempo tenho pra matar essa saudade Meu bem, o ciúme é pura vaidade Se tu faz o tempo, logo traz ansiedade Respirar o amor, aspirando liberdade Tenho a vida toda, encabeço o mundo Sou ariano torto, vivo de amor profundo Sou perecível ao tempo, vivo por um segundo Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo Quanto tempo tenho pra matar essa saudade Meu bem, o ciúme é pura vaidade Se tu faz o tempo, logo traz ansiedade Respirar o amor, aspirando liberdade Tenho a vida toda, encabeço o mundo Sou ariano torto, vivo de amor profundo Sou perecível ao tempo, vivo por um segundo Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo 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 Quanto tempo tenho pra matar essa saudade Meu bem, o ciúme é pura vaidade Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo Se tu faz o tempo, logo traz ansiedade Respirar o amor, aspirando liberdade Tenho a vida toda, encabeço o mundo Sou ariano torto, vivo de amor profundo Sou perecível ao tempo, vivo por um segundo Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo 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 Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo